Fala, meu bizonho favorito! Professor Daniel Sena trazendo mais uma dica para você de direito constitucional de ponta a ponta. Pergunta de prova. Cabe iniciativa popular de emenda constitucional? E aí, Fih, o que você responderia na hora de sua prova? É lógico que não. Não existe iniciativa popular de emenda constitucional. O cidadão pode propor a criação de lei no Brasil, mas ele não pode propor a criação de emendas à Constituição. Isso é o que se depreende do artigo 60 da Constituição Federal, que traz o rol de legitimados lá. Segura essa dica que ela com certeza fará diferença.